Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o gesso acrílico caseiro para preparar suas telas para receber a tinta a óleo. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Amaury Júnior e hoje, como eu mencionei na introdução, eu vou ensinar para vocês uma forma caseira para vocês fazerem o gesso acrílico para preparar a tela para receber a tinta a óleo. Para quem não sabe, quando você compra a sua tela, aquela preparação que vem ali no tecido, muitas vezes ela não é resistente o suficiente para receber a tinta a óleo. A tinta a óleo é um pouco mais agressiva com o tecido, ela seca num processo de oxidação, que é diferente da tinta acrílica, que seca por evaporação. E se esse tecido não estiver bem preparado ou se tiver alguns buraquinhos, essa tinta a óleo pode ser puxada para trás do tecido e vir a danificar a sua tela com o passar dos anos. Isso é uma coisa que acontece mesmo, inclusive essa tela que eu estou mostrando para vocês é uma tela minha que está aqui no estúdio que eu pintei há 14, 15 anos atrás. Então, nessa época eu não fazia a preparação das telas, não sabia disso e por isso eu tive algumas telas que tiveram esse problema. Para tentar evitar isso, a gente usa o gesso acrílico, que é um material próprio para você preparar suas telas. E muitas vezes você não consegue comprar fácil esse gesso acrílico. Um detalhe aqui muito importante que algumas pessoas confundem, esse gesso é específico para a tela, ele não é gesso de você passar em parede de casa, nem nada do tipo. Ele é um gesso que tem uma certa flexibilidade e ele foi feito justamente para você usar sobre as telas para poder pintar. E não somente sobre telas, se você quiser passar em uma madeira para pintar com tinta a óleo, quiser passar em um pedaço de papel, um pedaço de papelão, tudo isso aí também é válido. Mas você tem que fazer essa preparação com o gesso acrílico. E pela dificuldade de encontrar o gesso acrílico, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Dentro de alguns cursos, eu já ensino isso lá para alguns alunos, só que eu nunca tinha trago esse conteúdo aqui para o YouTube e eu acho ele muito importante e relevante para vocês. Vou passar uma receita que eu uso há mais de um ano aqui no estúdio e que dá muito certo. Essa receita eu aprendi no canal do Mestre Divino, que é uma receita que realmente deu certo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazê-la com materiais que você vai encontrar na sua cidade em lojas de material de construção. Então, vamos lá! Pessoal, então vamos lá! Vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai precisar para fazer esse gesso acrílico caseiro. Nós vamos precisar de um recipiente, pode ser de plástico, pode ser de vidro, é para a gente guardar essa mistura aqui, guardar o nosso gesso acrílico, tá bom? Vamos precisar também de uma tinta de parede mesmo, tá? Uma tinta acrílica. Essa aqui é uma tinta de exterior e interior, mas você vai procurar por tinta de interior, tá bom? Na cor Branco Neve, é uma tinta acrílica para a parede mesmo, viu pessoal? Bom, se você não encontrar dessa mesma aqui, não tem problema. Pede uma tinta acrílica para interior, branco neve, fosco, tá bom? Vamos usar também a cola Cascores ou Cascores, que é aquela cola própria para madeira, tá? Uma cola muito boa. Se você não tiver dessa daí, você pode procurar alguma cola similar a essa daí. E também vamos utilizar a água aí na nossa mistura, tá bom? Eu vou usar esse copo aqui como medida, porque ele é um copo de 200ml e a gente vai ter que usar algumas medidas aqui, ele vai nos ajudar. Olha pessoal, já sabemos o que vamos utilizar, agora vamos ver a quantidade de cada um. Vamos precisar de 300ml dessa tinta acrílica aqui, branca de parede, tá? Eu não vou colocar aqui na mesa, porque senão eu vou fazer muita bagunça aqui, mas 300ml vai dar um copo e meio desse daqui, tá? Se o seu copo for de 200ml. Se o seu copo for daquele maior de 300ml, você vai usar um copo cheio. Pessoal, uma coisa muito importante, mistura essa tinta antes de tirar ela da lata, tá bom? Pessoal, coloquei aqui mais ou menos 300ml de tinta. Faz isso em um local que não tem problema você derramar um pouco de tinta, porque acaba fazendo um pouquinho de bagunça. Fica a dica aí, tá? Agora nós vamos colocar 100ml de cola branca, né? Cola de madeira. E 100ml vai dar mais ou menos meio copo desse copo aqui de 200ml. Pessoal, ficou um pouco de cola aqui no copo. Só que a próxima coisa que vamos colocar aqui é água, tá? É 100ml de água. Então, quando a gente colocar essa água aqui no copo, um pouco dessa cola vai descolar e vai junto também pra nossa mistura. Então vamos lá pegar 100ml de água, que é mais ou menos meio copo desse daqui. Bom, tá aqui 100ml de água. Vamos misturar aqui dentro também. Vou usar essa colher aqui, que eu já uso pra misturar outras coisas aqui no estúdio, tá? Agora a gente vai misturar bem até ficar totalmente homogênea, tá? Essa mistura. Prontinho. Nossa mistura tá pronta. É esse aqui, nosso gesso acrílico caseiro. Agora você pode usar bastante nas suas telas, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Agora vocês já sabem como fazer o gesso acrílico de vocês. Se vocês quiserem saber como utilizar isso aí na tela de vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso. É bem antigo, tá? Então a qualidade dele vai estar um pouco inferior a esse vídeo aqui, mas não leve isso em consideração. Foque no conteúdo do vídeo. E lá no vídeo, eu não sei quantas camadas eu faço, mas hoje em dia eu recomendo apenas duas camadas de gesso acrílico pra você preparar a sua tela bem, tá bom? Então, pra você entender como é o passo a passo e tudo mais, vou deixar o vídeo aqui no card. Assiste lá, tenho certeza que você vai gostar muito. Vou deixar aqui na descrição também. E, pessoal, vou dar um spoiler aqui do próximo vídeo pra vocês. A partir de quarta-feira, nós vamos fazer uma sequência de três aulas, onde eu vou ensinar muita coisa de pintura na prática pra vocês. Então, não perde esse vídeo, ative as notificações aqui embaixo pra você ser avisado desse vídeo, se inscreve no canal, curta esse vídeo aqui se você gostou dele, que quarta-feira a gente se encontra com muito mais conteúdo. Tô esperando vocês lá. Tchau, tchau!